Música Sou Marlon Freitas, tenho 27 anos, sou o novo meio campo do Botafogo. Música Minhas características são um volante muito técnico, um bom passe, com boa marcação também. Espero poder ajudar durante a temporada. Quando eu recebi o contato do Botafogo eu fiquei muito feliz. Não pensei duas vezes. Falei com o meu empresário para a gente poder acertar tudo, para a gente fechar o quanto antes, que era uma oportunidade muito boa para mim. A minha família toda ficou feliz e isso aqui é um sonho realizado. Eu estou muito feliz de vestir a camisa do Botafogo. Sou um jogador que me entrega, de corpo e alma. Sempre procuro dar o meu máximo, 200%. Sempre procuro ajudar meus companheiros também. Pode esperar muita entrega, muita dedicação. E dizer que eu estou muito feliz. E o torcedor botafoguense pode esperar um ano abençoado para todos nós. Que juntos possamos conquistar o objetivo do clube na temporada. Música Será que ficou bom isso aí? Música 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 Amém.